Música Coloquei essa ferruja aqui pra você ver que sai, ó Tá vendo? Você nem vai fazer a força, tá? Joga, passa a passurinha aqui pela massinha Tá vendo? Aí quando tiver um sementinho ou um pôr, você dá uma raspadinha Aqui eu joguei também pra você ver aqui, ó Tá vendo? Só joguei nesse pedacinho pra você ver que remova, entendeu? Então o produto já cai limpando, ó Você vai nem fazer forno Só que aí você pode deixar agir mais Aqui eu tô fazendo uma amostra rápida Você alaga o piso com o galão até onde der Aí você pode pegar dois alamos Sai, você deixa o timão Se quer, pinga, sujeira Aí você alaga e deixa Agir 5 minutos Agir 5 minutos, não deixa o produto secar não Você só vem pra parte da passurinha Você quer um jato que você pode bater Aí depois você vai limpar e deixar sequinho Você vê que o controle de permissão te passa igual uma cera líquida Aí você sela ela, não deixar encargo de quando você pisar Entendeu? Tchau!